Oi pessoal, um abraço a todos! Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga! Nação colorada! A direção do Internacional ativou o modo Repatriar e tem dirigente na Europa finalizando pré-contratos com dois jogadores, Charles Arangues e Luiz Adriano. Todos os detalhes a partir de agora, neste conteúdo aqui no canal do Vaguinha para o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Eu vou trazer os números que eu peguei em OneFootball sobre Luiz Adriano e Charles Arangues, que o Internacional está tentando repatriar. Eu vou atualizar as informações para vocês, mas antes, baixa esse aplicativo aqui, porque depois que eu concluir o conteúdo aqui tu vai buscar toda a ficha, ou todas as fichas, todas as informações, dados sobre esses dois jogadores. OneFootball é o melhor aplicativo de futebol para celular do mundo e é de graça. E de graça mesmo, não tem pegadinha. Tem a aba lá, transferências. Transferências, além de tudo, tem os jogos da Bundesliga. Será que Arangues joga contra o Hoffenheim na próxima rodada do Campeonato Alemão? Será que ele estará em campo nos próximos jogos? Você poderá conferir como está Charles Arangues na palma da tua mão de graça. Dá uma moral para o Vaga. O Vaga está suando aqui desde oito horas da manhã. Suando atrás de notícia. E eu vou só te pedir essa moral para você baixar o aplicativo que eu vou ganhar a moral com os caras da OneFootball aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Gente, vou começar por Luiz Adriano. Luiz Adriano. Outras vezes oferecido ao Internacional e descartado. Estou desta vez com situação bem encaminhada para retornar a Porto Alegre para vestir a camisa do Internacional. Surpresa total. Surpresa total quando recebi essa informação. Atenção. Hoje, dia 10, estou gravando. Portanto, eu recebi essa informação no dia 2 de fevereiro. No dia 2 de fevereiro, eu recebi a informação de que Luiz Adriano estava negociando o seu retorno ao Internacional. Bom, uma semana para ter checa daqui, confirma dali, nega informação, não tem, tem absolutamente nada. Outros mantendo o silêncio. Nesta sexta-feira pela manhã, eu recebi de outra fonte a informação, de outra fonte a informação, e a mesma fonte me confirmou, olha, tu não vai dar a notícia? O cara está assinando, tem cláusulas já em debate de produtividade. Ele tem contrato lá no Antalyspor da Turquia, acho que é isso, até 29 de junho de 2023. O que o Inter está fazendo? O Inter está assinando um pré-contrato com ele e negociando com o clube turco a liberação antecipada. Que não deve ser fácil, por quê? Ele está jogando muita bola lá e está ajudando o time dele. Peguei aqui os números do Luiz Adriano. Titular absoluto, 19 jogos na temporada 15 como titular, marcou dois gols e deu uma assistência agora no dia 4 de fevereiro. No final de semana, 4 foi domingo, né? No final de semana, no último jogo, ele teve nota 7.5 do site Sofá Score. 7.5. Ele deu uma assistência. No jogo anterior, no dia 21 de janeiro, ele recebeu nota 7.3 contra o Galatasaray. Derrota do time dele por 2x1, ele fez o gol, tá? No dia 14, contra o time que eu não anotei aqui, 7.7 e 6.8 no dia 7 de janeiro. Está jogando, está jogando como centroavante de mobilidade, está fininho. Eu vi alguns vídeos e o Inter está fazendo uma aposta, porque precisa de dois centroavantes. Dois centroavantes. E o Luiz Adriano está em vias de assinar pré-contrato com o Internacional. Gente, não quero cravar com os dois pés aqui, como cravei a informação de Mário Fernandes e deu certo. E é importante que vocês façam esse recorte, tá? Recortem quem for recortar. Eu não estou dizendo que o Luiz Adriano está contratado pelo Inter. Eu estou dizendo que tem um contrato sendo confeccionado com cláusulas e que o Inter tem interesse em repatriar o Luiz Adriano. E depois vai negociar com o Clube Turco para que ele venha agora. Que dê tempo dele ser inscrito no Gauchão e na Libertadores da América, tá? Que venha nesta janela. Sobre Luiz Adriano, é isso. Qualquer outra novidade ao longo do dia, eu volto. E sobre Charles Arangues, sim. O Inter tem um dirigente na Alemanha, neste momento, tratando, ou finalizando, melhor dizendo, uma negociação de meses com o chileno Charles Arangues, tá? O Inter vinha conversando, vinha negociando, vinha tentando baixar a pedida salarial que aconteceu. Aliás, a informação do Giovanni, do Revista Colorado, ele que antecipou essa redução na pedida, que fez com que o Inter viajasse no início da semana para a Europa, tá? Eu tenho o nome do dirigente que está lá, mas como ele não me confirmou, eu vou preservar esse nome, tá? E até para o pessoal que está na concorrência aí, né? Até para não alertar eles, vamos trabalhar um pouquinho. Porque copia e cola é muito fácil. Copia e cola está muito fácil. Aqui é, ó, estou suando, tá? Estou suando. O Arangues está com 34 anos e a negociação deu uma embolada, isso eu não poderia nem dizer, tá? Eu tenho detalhes, mas eu vou tratar da seguinte forma. O Arangues teve um problema pessoal nas últimas semanas, tá? Eu fiz um conteúdo e aí a estratégia é a mesma, tá? Assina pré-contrato com o Arangues e ele tenta a liberação antecipada para vir agora, tá? Para vir agora. Eu fiz um conteúdo e talvez eu tenha sido mal interpretado por algumas pessoas, por alguns torcedores do Internacional, que eu não queria o Charles Arangues no Inter. E eu disse nesse conteúdo que eu quero o Charles Arangues. Só que eu quero o Charles Arangues na seguinte condição. Bem fisicamente, e é óbvio que o Inter vai fazer essa avaliação, é óbvio que o Inter vai fazer essa avaliação, se é que já não tem gente lá junto com esse dirigente para fazer esses testes com o Arangues, tá? Eu quero ele bem fisicamente, com garantia de que ele não terá novas lesões, ou que a lesão dele não é crônica, ou que, enfim. E que ele se enquadre nos salários. É óbvio que o Inter não pode pagar um milhão pelo Arangues, que vai fazer 34 anos em abril. Ah, Vaguinha, mas para o Mikael poderia, ou podia porque o Inter pagou. Ah, para o David podia. Que nem os caras vieram falar para mim, essas comparações não existem. É óbvio que não podia. É óbvio que não. Agora, o Arangues, em condições, em condições, ele vem, farda e bota todo mundo no banco de reservas. É óbvio que eu quero Arangues, onde é que vocês estão com a cabeça? Só que eu quero preservar isso aqui, ó. Eu quero preservar a instituição. Também não dá para chegar, não. Então vem Arangues, vem. Um milhão aqui, vamos ver como é que tu tá. Chega aqui. Não. Fica aqui no banco, porque tu vai demorar dois meses ainda. Não, 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 não. Eu quero ele pronto. Pronto. E essa pessoa com quem eu conversei, que é uma pessoa que eu tenho muita confiança, gosto muito, prezo muito, essa pessoa me garantiu. O Arangues está bem. Bem. Ele teve esse problema pessoal, que eu não vou revelar, porque, enfim, problema pessoal é problema pessoal, que não interfere em nada na sua trajetória profissional daqui para frente. E ele tá bem. Essa pessoa me disse. Ele tá bem. Ele tá pronto. Chega e joga ainda em fevereiro. Foi o que essa pessoa me disse. Eu quero a opinião de vocês agora, porque eu já dei informação, eu já dei opinião, e eu quero a tua opinião aqui embaixo. Luiz Adriano e Arangues, encaminhados com o Internacional, uma informação exclusiva aqui do canal do Vaguinha. O Ano Fútbol, o melhor aplicativo de futebol para celular do mundo. Eu vou bater na tecla. Não estão contratados. Estão bem encaminhados, com negociações avançadas. E também não tem data de chegada. Talvez justifique a fala do Felipe Becker. Olha, pode chegar antes do Galchão, pode chegar antes da Libertadores, pode chegar no meio do Galchão. Ele se atrapalhou na resposta. Talvez por isso, por o Inter não ter certeza, pelo fato de o Inter não ter certeza, se vai conseguir a liberação antecipada desses dois jogadores. Me alonguei, mas trouxe informações e conteúdo em primeira mão para vocês. E como eu gosto, sangue ferve. Eu quero a opinião de vocês. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri